Aqui é a Guiça. Guiás. Dá pra ver, né? Para as meninas. Isso é estilo europeu, viu gente? R$ 79,00. Olha só. Isso é um vestido. Vamos ver uma coisa mais refinada para a noite. Olha que coisa linda, gente. Olha que vestido lindo. Olha que coisa. Todo em oncinha. Detalhe aqui, ó. E ele custa R$ 100,00 só. Só a beleza de R$ 169,90. Lindo. Todo em seda. Ele é todo de seda. Macio, todo em seda pura. Olha, até escorrega. Nem fica na mão. Gente, é seda pura. Coisa linda. Linda. Não está tão caro. Não está caro. Para aquilo que é. Essa blusinha. Guess. Também. Essa está R$ 45,90. Tem aquela menina comprando aqui para mim. Olha lá. A saia. Essa saia tem uma coisa que é assim, ó. Aberta. Ela vem assim, ó. E ela é toda em couro, gente. É couro. Couro trabalhado. Com a blusinha. Está nessa mal aqui, mas... O povo mexe. Mas é linda a blusa. Olha. Que escândalo. Vamos pegar só a blusa. Deixa eu ajeitar aqui. Porque é seda, gente. Então fica deslizando, entendeu? Mas ela é muito bonita. Olha só. Não é o cabide justo, mas... Dá para mostrar. Ó. Linda. Vamos ver quanto é que custa. Bom. Esse aqui custa R$ 79,00. Tá? A blusa. Essa blusa custa R$ 79,00. Vamos ver a saia. A saia sozinha. Ver se eu acho aqui. A saia de couro também. Custa R$ 79,00. Guis. Linda, né? Ó. Tá vendo? Achei show. Achei show. Show de bola. Toda em couro. Linda. É moda agora, gente. As nossas onças. Achei. Olha esse aqui. Opa. Enganchou aqui no... Olha esse. Curtinho, ó. Também de seda. Dentro ele é preto. Aí, vamos ver o pressão. Vamos ver com a manguinha. Tá vendo? Todo esvoaçante. Esse custa... R$ 99,00. Eu botei no ralentamento, mas... R$ 99,00 custa esse. Aí tem o casaquinho de frio de lá. Um desastre. Ui. Pera. Cazaquinho de lã. Deixa eu botar... Eu aqui na mão só. Um desastre. Ó. Cazaquinho também custa... Vamos ver quanto custa o casaco. O casaco custa... R$ 80,00. R$ 89,90. Ou seja, R$ 90,00. Isso aqui, ó. Esse... Uma espécie de todo transparente, ó. Que é colã, né? Colã. Que coisa embaixo, tá vendo? Lá. E a calça de couro... Couro sintético. Conjunto com o casaquinho. Aí o casaquinho... Essa coisa, o colã dentro... O colã dentro, tá vendo? E a calça... De couro sintético... Com o casaquinho. Pesado. É moda. Aí tem a bolsinha. Eu tenho o chapéuzinho dessa bolsinha. Aqui os mais clássicos. Esse é o estilo chique europeu, viu, gente? Entrar de noite. Pra uma festa. Ó. Calça preta. Aqui nós... A saia. Sainha. De couro sintético. Viu? É tudo couro sintético. Vamos ver quanto custa. Olha, esse aqui custa R$ 99,90. Olha que vestido, gente. Que vestido. Que escândalo. Olha que vestido. Que vestido lindo. Eu coloquei no ralentador. E aí a câmera fica mais lenta. Não balança tanto. Olha. Tá de noite. Com salto alto. Fica show de bola. E tem essa aqui. Essa jaquitinha para o frio. Todo escrito Giz. Atrás. Agora o negócio tem fias. Troço aqui. Olha esse, gente. Que escândalo. Que eu não quero desarrumar muito. Isso aqui, vamos ver quanto custa. Isso aqui custa R$ 69,00. R$ 69,00. Legal, né? Yes. 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 Isso aqui é uma espécie de alvestinho preto. Esse é o clássico, né, gente? Não. Um salto alto. Esse decote aqui é show de bola. Olha. Essa aqui. Essa blusinha. Essa jaquinha. A blusinha, vamos ver quanto custa. A blusinha custa também R$ 89,00. R$ 89,90. Linda, né? Aí é calçadinhos. Com boca de sino embaixo. Entendeu? Aí tem uma saia. Não. O vestido. Olha essa. Que é igual aquela. O mesmo preço. Só que essa é vermelha, né? Olha que coisa linda. Gostei mais dessa. Olha que bonita. Mas essa é muito mais, né? Essa é show de bola. Vai ver bem, né? Esse é o mesmo preço da outra. Vamos ver o vestido, quanto custa. O vestido custa... O vestido custa... Esse vestido custa... Esse vestido custa... R$ 190,00. R$ 190,00. R$ 190,00. R$ 10,00. Só que eles têm esse tamanho meio largo. Não é um tamanho... Muito... Olha o lencinho, ela casuza. A bolsinha. Então tá, gente. É... Aqui é a parte mais feminina. Tommy Hilfiger. Feminina. Aqui eles chamam isso de salopete. Camiseta. Essa é a minha loja preferida. Eu tenho várias roupas dessa loja. Americana. Então daqui a pouco a gente volta. Ah, deixa eu ver aqui, ó. A parte... O que tem é muito legal, ó. R$ 89,90. R$ 89,90. Essa é curtinha. Ficou curtinha. Casaquinho de frio. Então tá. Daqui a pouco a gente volta. Vamos dar outra parte. R$ 89,90. R$ 89,90. M$, Ficou curtinha. E aí, E aí,